Olá, voltamos com o Jornal do FSM. Há exatos 50 anos o nosso país vivia um período que ficou marcado para sempre na história. O golpe de 64 colocou o regime militar no poder e fez com que o Brasil tivesse mudanças drásticas em todas as esferas. O meu pai foi engraçado porque foi num 8 de maio, uma hora da manhã. A prefeitura foi invadida pelo Nelson Marquesan e o Armando Valandro. E eles queriam tomar posse, que não existia mais. Era um horário que não tinha mais gente na rua. Mas meu pai tinha uma guarda da brigada. Eles tentaram, a brigada não deixou entrar. Eles foram atrás do exército. O coronel do exército disse que se a brigada estava lá, eles estariam em segurança. Meu pai, avisado pelo coronel da brigada, meu pai não deu posse a ele. Simplesmente se retirou e disse, estou deixando meu cargo de prefeito nesse minuto. A uma hora da manhã ele se retirou da prefeitura, saiu com a escolta da brigada, pegou o carro dele e nesse meio tempo juntou uma aglomerada. Aí a gente amanheceu o dia, no outro dia o pai decidiu, vamos para o exílio para ver o que vai dar. Porque achava que ia ser preso, iam consumir com ele, como estavam fazendo no Brasil inteiro, São Paulo, Rio, próprio Porto Alegre mesmo. Aí a gente foi para o exílio. Ficamos um mês lá. Aí o pai achou por conta, porque havia aquela expectativa de me sequestrar, de fazer alguma coisa, voltarmos para o Brasil e ele ia responder aos processos. Resolveu encarar e disse, tipo assim, o que eu não devo, eu não tema, eu vou voltar. Aí chegando aqui, ele foi submetido a torturas, como eu disse, torturas de ficar com luzes nos olhos, que ele usava no fim um óculos bem grosso, porque ficou com lesão de olho, para ele assinar, tipo assim, delatando pessoas que ele nunca viu na vida e ele jamais faria isso. Pessoas que circularam por Santa Maria, que foram do movimento estudantil, toda essa produção documental está também, passou por Santa Maria em algum momento, e que podem estar ainda em Santa Maria, em mãos de particulares ou nesses órgãos, por exemplo, auditoria militar, onde esses inquéritos eram realizados, e aí depende da autorização para a pesquisa. Só assentava em qualquer evento social as pessoas que fossem filhas de caçada, exilada, presa, ou tivesse alguma ligação com a Revolução. Inclusive, na cidade em que eu morei, Catuípe, era assim, tu comprava no mercado do fulano porque era do teu partido político. Era assim, sempre foi. Tu não podia comprar do adversário, nas lojas do teu partidário político, não nas outras lojas. Então, o reflexo foi muito grande. Depois, com essa lei da anistia, e hoje, 50 anos depois, praticamente uns 10 anos para cá, a coisa está misturada. Hoje eu posso me dar com A, com B, com C, e não ter problemas nenhum. E também só aceita. Eu aceito eles, eles me aceitam. A partir de 2005, vários decretos foram feitos, através também da presidência da República, de possibilitar que as instituições públicas colocassem esses documentos do período da ditadura civil-militar à disposição da sociedade. E um desses decretos foi do ano de 2005, onde o Arquivo Nacional passou a recolher esses documentos do SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, os órgãos de informação das Forças Armadas também. Então, esses documentos, alguns foram recolhidos ao Arquivo Nacional, estão à disposição para quem procura direitos, procura até estudar esse período da história, e que estão disponíveis. Uma outra, eu acredito, importante medida foi a Lei de Acesso à Informação, a LAI, de 2011, que também leva a transparência de todas as instituições públicas de fornecer informações de qualquer pessoa que tenha interesse em saber o que há sobre a sua ação dentro de órgãos e instituições públicas, e também a transparência administrativa, onde isso é um processo que está sendo levado a efeito de transparência também da informação pública. O que mais marca hoje são o que ele falava naquela época, o que ele ficou falando depois, e que hoje, e certas coisas que ele me passava, ele dizia assim, hoje tu pode não entender o que eu te digo, mas um dia tu vai entender. como se ele tivesse pressa de me passar certas coisas e conseguiu passar. E hoje eu entendo o que ele me dizia e nunca houve falha em nada do que ele me disse. Então, ele sempre dizia, o maior legado dele é que aconteça o que acontecer, tu sempre pode dar a volta por cima. O legado dele sempre foi de otimismo, nunca de pessimismo, nunca de olhar para trás. E paga. O professor Dr. George Conrad nos conta um pouco como se deu esse golpe e os reflexos dele na sociedade e aqui na universidade. Pois é, e esse ano, são 50 anos do golpe militar no Brasil. golpe que deixou muitas feridas, uma história que a gente tem que questionar muito ainda, a respeito do que aconteceu nessa época. E aqui em Santa Maria, esse golpe também teve os seus reflexos, sim. E nós estamos aqui no quinto andar, porque nesse andar aqui funcionava também um dos aparelhos da repressão do golpe, que foi exatamente isso daqui atrás, no Sassano, ficava a vigília da universidade. O professor George Conrad, golpe de 64. O que dá para contextualizar nessa história? O que é a história, como diria Ivan Lins, o que aprendemos com essa história? Bom, é uma história para ser rememorada, mas, penso eu, não comemorada. Há 50 anos atrás, o que foi feito no Brasil foi um golpe. Um golpe contra as instituições democráticas, um golpe contra os movimentos sociais organizados, um golpe contra as reformas tão necessárias que boa parte do Brasil defendia na época e que hoje estão ainda na pauta do dia. Reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária, reforma política, reforma fiscal, reforma tributária, todas essas estavam sendo propostas lá. Mas se criou um clima no Brasil de que essas propostas estariam levando o Brasil ao comunismo. Não, eram reformas para aprofundar a democracia no nosso país e para democratizar o país sob o ponto de vista social e econômico. Então, os 50 anos que agora se faz justamente nesse dia são para que nós pensemos e refletimos sobre um período onde se instalou no país uma ditadura de segurança nacional que sob a ótica do terrorismo de Estado prendeu, torturou, exilou, fez com que muitos estejam desaparecidos até hoje. Além de ter levado o país contraditoriamente, por um lado, para a oitava economia do mundo, mas um dos países mais endividados em tão pouco tempo na história mundial recente. Então, me parece que esse é o legado principal sobretudo num país que criou uma geração com medo. A cultura do medo ela está até hoje presente. Que criou estruturas autoritárias presentes inclusive nas universidades. A universidade ela teve perseguição. O Universidade Federal de Santa Maria teve professores caçados por delito de opinião que nós não podemos demitir. A Câmara de Vereadores tiveram vereadores caçados. Santa Maria ela foi no Rio Grande do Sul uma cidade importante para a consecução do golpe de 64. E por que isso? Porque não se aceitou o resultado da campanha da legalidade que impulsou o Jango em 61. Como estava previsto na Constituição. Então foram três anos de construção de um golpe que resultou na derrubada de Jango em 64 e desde o primeiro momento no ataque aos movimentos sociais. Na intervenção, por exemplo, na cooperativa da aviação férrea na intervenção do sindicato dos ferroviários na caçação do prefeito e do vice-prefeito de Santa Maria Paulo Lauda também professor da UFSM lá no passado caçado aqui assim como do então vice-prefeito Odelmo Genho. Me parece que não há nada a comemorar mas sim refletir para um passado que eu sempre tenho dito para que não se esqueça para que nunca mais aconteça. Porque muita gente não tem a noção da mazela que foi esse golpe. Eu penso que não só os historiadores se a gente tivesse essa possibilidade de sozinho fazer a iluminação sobre o conhecimento mas dentro do que nós estamos comentando aqui é um pouco dessa perspectiva mesmo. Que todo cidadão saiba aquilo que já foi dito por outros que a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Não há como comparar. Então nós vivemos um tempo que tem vários problemas no nosso país mas que é importante. Mas a ideia romântica do voltar ao passado já é o passado conforta ela está presente em muitos. Então vamos se está ruim agora quem sabe devíamos voltar ao período de 64, 85. Não. Por que não pensar em se está ruim agora melhorar o presente para ir para frente. O processo histórico ele é o processo de ir para frente. não voltar ao passado. Porque já foi dito também que muitas vezes o passado se ele se repete uma vez é como tragédia e outra vez como farsa. Esse recente movimento que teve pelo Brasil de uma nova marcha como foi em 64 felizmente tiveram poucos saudosistas que estiveram presos na rua. Felizmente dessa vez diferente de outros momentos a OAB a CNBB organismos importantes da sociedade civil brasileira que apoiaram 64 depois se arrependeram e foram para a linha de frente da luta contra a ditadura não estiveram e não endossaram o movimento desses que querem a ditadura de volta. Felizmente são poucos mas nós devemos nos preocupar com esses poucos. Esses poucos estão refletindo uma opinião que é muito conservadora uma opinião que é do passado. Agora quando o passado tende a voltar a sociedade inteira tem que se preocupar. e hoje sob o ponto de vista constitucional você defender um golpe que eu saiba é crime é um crime defender isso. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham a liberdade de se manifestar nas ruas mas defender um golpe fora do processo eleitoral que é a base da democracia que o Brasil tem hoje significa defender o golpe que foi dado em 64 contra a Constituição de novo. É isso que queremos? E parece que o Brasil já ultrapassou esse período. Para finalizar só lembrando que o Brasil foi a guerra para lutar contra dois regimes que empregavam os mesmos metas da revolução ou do golpe de 64. Fica para outra oportunidade né Jorge? Voltamos para o estúdio agora. E vamos agora a previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá Jair essa segunda-feira começa com muitas nuvens acompanhadas por pequenos períodos de sol. Haverá pancadas de chuva em grande parte da região sul e pode chover a qualquer hora aqui em Santa Maria. A temperatura aqui no campus agora é de aproximadamente 21 graus. A máxima para hoje é de 27 graus e a mínima de 19. Amanhã o dia vai ser encoberto com probabilidade de 30% de chuva. A máxima para esta terça-feira será de 26 graus e a mínima de 18. É contigo Jair. Obrigado Vitória. Seguimos para mais um breve intervalo e voltamos logo com mais notícias no Jornal do FSM. Olá. E uma última notícia. No sábado o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Neri Geller visitou o FSM. O objetivo do ministro foi a oferta de contribuição através de convênios e parcerias com a universidade. O secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo Caio Tibério Dornelis da Rocha acompanhou o ministro na ocasião. Paulo Afonso Burma, magnífico reitor do FSM e o vice-reitor Paulo Baiar estiveram por mais de uma hora reunidos com os visitantes no gabinete. É, nós conhecemos a região, a região é visita, né? É. Os famílios e o pessoal aqui é o leite. Está certo. O Jornal do FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias para matérias para exibirmos aqui no Jornal do FSM. É só enviar um e-mail para tvcampus15 arroba gmail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho